Não venham impor regras em minha vida Dizendo que devo ou não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvido ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Eu quero ser feliz Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor